Promocar chegando agora no programa e olha o bacana aqui é que você compra tudo no papel. Garantia, temos garantia, certificado de procedência, tudo por escrito e documentado. Tudo por escrito e nada falado. Nada blá 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 não, não tem essa história. Por escrito assinado. Os preços estão excelentes, a loja é nova, eles estão aqui só há 60 dias e colocam pra você preços excelentes pra você vir conhecer o seu rumo. Olha, é um gigante de loja, quantos carros você deve ter aqui? Eu tenho mais de 100 carros em estoque aqui, todas as marcas, todos os modelos, todas as tradições pra vocês. Então venha porque tá tudo em promoção. Quero começar pra você, olha, este cá 1.0, o Ana T98 custava uns 1.200 reais, e agora? Eu vou fazer pra vocês 10.300. 10.300, palio 16 válvulas 96 custava 14.000 reais, e agora? Esse carro é completo com ar, direção e trio, 13.500. 13.500 reais, Blazer DLX 4.3, o Ana 97 está completa. Completa, ar, direção, trio, tem tudo. Era 31.100? 31.100 eu vou fazer pra vocês por 37.000. Gente, os preços estão muito legais, vem aqui consultar, porque realmente tá valendo muito a pena com uma loja nova, tá precisando vender, André? Tudo! Tudo? É tudo pra esse fim de semana. Uau, é tudo pra esse fim de semana, então venha buscar, olha. Ali você vai ter um outro preço bem bacana, que é um Honda Civic 99 LX, 3900 o preço, e agora? Eu vou fazer pra quem estiver assistindo, 29.900. RON, a Corsa Sedan GL 1.6 aqui, o Ana 97, 14.600. 14.600 eu vou fazer por 14.200. 14.200 reais, gente, tá valendo a pena, venha visitar a loja nova que é Promocar, Vectra CD, o ano é 99, 36.400 o preço, e agora? O carro tá em promoção por 35.400. Esse carro não, tudo aqui na Promocar, em promoção pra você, venha aqui visitá-los de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, sábado às 8h às 17h, domingo às 8h às 16h. Francisco Morato, 525, telefone pra gente. 3816 5880. E o site é o www.promocar.com.br. Uma loja linda, nova, assim que oferta, esperando por você, não é não? É isso aí. Fala, vem. Vem pra cá. Estamos esperando.